A Você Mestre Dominguinhos Com alegria e eterno respeito Cadê tu vem cá esse menino Será pra onde foi meu sanfoneiro Me diz onde é que tu tá meu passarinho Será que tá bem guardado em meu timoneiro Cadê tu vem cá esse menino Será pra onde foi meu sanfoneiro Me diz onde é que tu tá meu passarinho Será que tá bem guardado em meu timoneiro Tu tá mais quem fazendo o que porque se foi Partiu tão cedo e nem se despediu de nós Tu tá pensando que a gente vai se aquietar Nós vamos é continuar dançando ao som da sua voz Tu tá pensando que a gente vai se aquietar Nós vamos é continuar dançando ao som da sua voz Olha esse aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Olha isso aqui tá muito bom Isso aqui tá bom demais Olha quem tá fora quer entrar Mas quem tá dentro não sai Cadê tu, vem cá, esse menino Será pra onde foi, meu zamponeiro Me diz onde é que tu tá, meu passarinho Será que tá bem guardado, meu timoneiro Cadê tu, vem cá, esse menino Será pra onde foi, meu zamponeiro Me diz onde é que tu tá, meu passarinho Será que tá bem guardado, meu timoneiro Tu tá com quem, fazendo o que, porque se foi Partiu tão cedo e nem se despediu de nós Tu tá pensando que a gente vai se aquietar Nós vamos é continuar dançando ao som da sua voz Tu tá pensando que a gente vai se aquietar Nós vamos é continuar dançando ao som da sua voz Mais um amigo que se vai Uma saudade que rola Mais um amigo que se vai Uma saudade que rola Tem lembrança tudo da parceira Concila e tantos outros, seu domingo Mais um amigo que se vai Bater no coração Meu bem, eu te procuro em toda região Atravesso o mar, vou de avião Meu bem, eu não suporto viver nessa solidão Sem você ao meu lado, é tudo escuridão É tempo de inverno, de relâmpago e trovão É uma labareda queimando meu coração Não preguei mais os olhos, eu nunca mais dormi Meu bem, você não sabe o quanto eu já sofri Sem você Por você Sem você Por você Sem você Enquanto eu senti bater o coração Meu bem, eu te procuro em toda região Atravesso o mar, vou de avião Meu bem, eu não suporto viver nessa solidão Sem você ao meu lado, é tudo escuridão É tempo de inferno, de relâmpago e trovão É uma labareda queimando meu coração Não preguei mais os olhos, eu nunca mais dormi Meu bem, você não sabe o quanto eu já sofri Sem você, por você Sem você, por você Enquanto eu senti bater o coração Meu bem, eu te procuro em toda região Atravesso o mar, vou de avião Meu bem, eu não suporto viver nessa solidão Sem você ao meu lado, é tudo escuridão É tempo de inverno, de relâmpago e trovão É uma labareda queimando meu coração Não preguei mais os olhos, eu nunca mais dormi Meu bem, você não sabe o quanto eu já sofri Sem você, por você Sem você, por você Música Vou correr trecho, vou procurar uma terra Pra eu poder trabalhar Pra ver se deixo nessa minha pobre terra Véia descansar Foi na monarca A primeira derrubada Fernanda, então é só Levou, é raiva e chora Me espera Assunto é bem Em pé a boca das águas que vem Não chora conforme a mulher Eu volto Se assim Deus quiser Dá um rapê Ai que tempão de Deus No sertão que atinguei Mudaram fora Só dando um pulo agora em São Paulo Triampo e Neu É duro um moço Eu se bosqueiro na cozinha Acorda por acuia Sem um grão de farinha A benção A benção A fila de Deus Te deixo entregue nas guardas de Deus Nossa sença e só da adivina O pai volta pras curvas do rio Há mais cerveja Não nem resta mais crédito Com fornecimento Só eu caí Na mão do velho Com o traulinho mesmo a 10% É duro o moço E tirar Pra um trecho alheio Com a pele doce As almas nos bolsos Não vem Me espera A assunto é vinho Eu sou em buzeiro Das beiras do rio Conforme a não chora Moleque Eu volto Se assim Deus quiser Me deixo ancho vazio Vai e volta pras curvas do rio Eu sou em buzeiro 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 O que é que tem na casa do gatingueiro? Não é dinheiro, mas é de grande valor Tem um oratório e um pilão e na parede do eitão Uma gaiola e um canário cantador Tem um carro de boi desmantelado Jogado debaixo de um juazeiro Meia dúzia de cabritinha tentada O facão e uma enxada Um cavalo e um jumento coiceiro Dois ternos de cabritinha tentada O facão e a espingarda O cavalo e o jegue velho coiceiro O que é que tem na casa do gatingueiro? Não é dinheiro, mas é de grande valor Um terreiro limpinho Um gatinho pergarrado Eu resolvi não fazer mais canção de amor Pra não ferir, pra não ferir mais uma vez Meu coração que sofre tanto Que sofre tanto quando relembro o passado Bate calado, bate calado Remoendo de paixão Eu resolvi, eu resolvi não fazer mais canção de amor Pra não ferir, pra não ferir mais uma vez Meu coração que sofre tanto Que sofre tanto quando relembro o passado Bate calado, bate calado Remoendo de paixão Desde que ela foi embora Sem dizer a hora e sem marcar o dia E o meu velho peito chora Sem achar consolo e sem ter alegria Hoje me senti mais forte Tô compondo um chote com muita saudade E se você estiver me ouvindo, amor Saiba que sofrendo muito estou E que te amo de verdade Eu resolvi, eu resolvi, eu resolvi não fazer mais canção de amor Pra não ferir, pra não ferir mais uma vez Meu coração que sofre tanto Que sofre tanto quando relembro o passado Bate calado, bate calado Remoendo de paixão Eu resolvi, eu resolvi não fazer mais canção de amor Pra não ferir, pra não ferir mais uma vez Meu coração que sofre tanto Que sofre tanto quando relembro o passado Bate calado, bate calado Remoendo de paixão Desde que ela foi embora Sem dizer a hora e sem marcar o dia Que o meu velho peito chora Sem achar consolo e sem ter alegria Hoje me senti mais forte Tô compondo um chote com muita saudade E se você estiver me ouvindo, amor Saiba que sofrendo muito estou E que te amo de verdade E se você estiver me ouvindo, amor Saiba que sofrendo muito estou E que te amo de verdade Eu resolvi, eu resolvi não fazer mais canção de amor Pra não ferir, pra não ferir mais uma vez Meu coração que sofre tanto Quem sofre tanto quando relembro o passado Bate calado Bate calado Remoendo de paixão Bate calado Bate calado Bate calado Porém eu vou embora, eu vou pro pi, ao i, eu vou pro pi, ao i, eu vou morar por lá Porém na qualquer hora eu vou pro pi, ao i, eu vou pro pi, ao i, pra nunca mais voltar Porém eu vou embora, eu vou pro pi, ao i, eu vou pro pi, ao i, eu vou morar por lá Porém na qualquer hora eu vou pro pi, ao i, eu vou pro pi, ao i, pra nunca mais voltar Se eu tivesse de ir embora da Bahia, eu já saberia para onde ir Eu não pensava mais de uma vez, eu me mandava de vez, de mal e fui lá pro pi, ao i Eu não pensava mais de uma vez, eu me mandava de vez, de mal e fui lá pro pi, ao i Porém eu vou embora, eu vou pro pi, ao i, eu vou pro pi, ao i, eu vou morar por lá Porém na qualquer hora eu vou pro pi, ao i, eu vou pro pi, ao i, pra nunca mais voltar Porém eu vou embora, eu vou pro pi, ao i, eu vou pro pi, ao i, eu vou morar por lá Porém na qualquer hora eu vou pro pi, ao i, eu vou pro pi, ao i, pra nunca mais voltar Morena eu vou embora, eu vou pro pi, ao i, eu vou pro pi, ao i, eu vou morar por lá Morena a qualquer hora eu vou pro pi, ao i, eu vou pro pi, ao i, pra nunca mais voltar Morena eu vou embora, eu vou pro pi, ao i, eu vou pro pi, ao i, eu vou morar por lá Morena a qualquer hora eu vou pro pi, ao i, eu vou pro pi, ao i, pra nunca mais voltar Eu gostei demais de uma morena de lá, mas eu amo mesmo é a morena daqui Mas se a baiana um dia me deixar, eu vou me mandar De Mala e Cuiá lá pro Piauí Mas se a baiana um dia me deixar, eu vou me mandar De Mala e Cuiá lá pro Piauí Porém eu vou embora, eu vou pro Piauí, eu vou pro Piauí, eu vou morar por lá Porém na qualquer hora eu vou pro Piauí, eu vou pro Piauí, pra nunca mais voltar Porém eu vou embora, eu vou pro Piauí, eu vou pro Piauí, eu vou morar por lá Morena a qualquer hora eu vou pro Piauí Eu vou pro Piauí pra nunca mais voltar Eu gostei demais de uma morena de lá Mas eu amo mesmo é a morena daqui Mas se a baiana um dia me deixa Eu vou me mandar de Malicuia lá pro Piauí Mas se a baiana um dia me deixa Eu vou me mandar de Malicuia lá pro Piauí Morena eu vou embora eu vou pro Piauí Eu vou pro Piauí eu vou morar por lá Morena a qualquer hora eu vou pro Piauí Eu vou pro Piauí pra nunca mais voltar Morena eu vou embora eu vou pro Piauí Eu vou pro Piauí eu vou morar por lá Morena a qualquer hora eu vou pro Piauí Eu vou pro Piauí pra nunca mais voltar Morena eu vou embora, eu vou pro pi, aui eu vou pro pi, aui eu vou morar por lá Morena a qualquer hora eu vou pro pi, aui eu vou pro pi, aui, pra nunca mais voltar Morena eu vou embora, eu vou pro pi, aui eu vou pro pi, aui eu vou morar por lá Em toda cavalgada tem que ter, festança, cavalo e vaqueiro Tem que ter, festança, cavalo e vaqueiro Em toda cavalgada tem que ter, festança, cavalo e vaqueiro Tem que ter, festança, cavalo e vaqueiro Há quem não queira aceitar essa verdade Mas é pura realidade, festa boa tem que ter Gente bonita, tropa boa e bem tratada Carne e cerveja gelada E de reparta bote o bambu pra gemer Em toda cavalgada tem que ter, festança, cavalo e vaqueiro Tem que ter, festança, cavalo e vaqueiro Tem que ter, festança, cavalo e vaqueiro Em toda cavalgada tem que ter, festança, cavalo e vaqueiro Festança, cavalo e vaqueiro Tem que ter, festança, cavalo e vaqueiro Chame no carro, na TV e no programa Que o povo que come rama, bota o gado pra descer Cartaz bonito, dizendo a programação O resto é largar de mão O pau cai a folha e deixa a festa acontecer Cartaz bonito, dizendo a programação O resto é largar de mão O pau cai a folha e deixa a festa acontecer Em toda cavalgada tem que ter Festança, cavalo e vaqueiro Festança, cavalo e vaqueiro Tem que ter festança, cavalo e vaqueiro Em toda cavalgada tem que ter Festança, cavalo e vaqueiro Festança, cavalo e vaqueiro Festança, cavalo e vaqueiro Vaqueiro gosta de uma festa organizada Onde a classe é respeitada e recebida com atenção Mas se relega, é um vaqueiro, cavalo e gado Vaqueiro fala zoado Aqui não volto mais não Mas se relega, é um vaqueiro, cavalo e gado Vaqueiro fala zoado Olha, aqui não vou voltar mais não nessa festa Aqui não volto mais não Em toda cavalgada tem que ter Festança, cavalo e vaqueiro Festança, cavalo e vaqueiro Tem que ter festança, cavalo e vaqueiro Em toda cavalgada tem que ter Festança, cavalo e vaqueiro Festança, cavalo e vaqueiro Tem que ter festança, cavalo e vaqueiro No mês de junho a Bahia fica em estado de festa O arrasta pé quente pra todo lado que se vai Santo Inês, Itchuruçu, Itaúna Jiquiê, cidade, sol, que saudade Estou voltando por aí mais uma vez Amargosa Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus Estou sempre me lembrando de vocês Amargosa Cruz das Almas, Santo Antônio de Jesus Estou sempre me lembrando de vocês A festa do divino em poções O São João de Bicuí é de lascar Festa e sol em Tororó, que coisa linda Itapetinga é o mais bonito lugar Festa e sol em Tororó, que coisa linda Itapetinga é o mais bonito lugar Macarani, minha terra, tô chegando O Tiragua e Itapetinga é o mais bonito lugar E também seu nome já está na lista Alô Vitória da Conquista Alô Vitória da Conquista Alô Vitória da Conquista De Cáxula e Feira de Santana Barra da Estiva, Canhaçu e Tuaçu Anagé, Aracatu, Barreiras, Serra do Ramalho, Carianha, Sebastião, Laranjeira, Palmas de Monte Alto São João do Panelinho, festa boa, São Jorge dos Ilhéus e o Batam Itabuna e Piau, Porto Seguro, São João Quente, Ano Arraia de Camacã Itabuna e Piau, Porto Seguro, São João Quente, Ano Arraia de Camacã Brumado no sertão é meu encanto, de caco levo a ribeira do Pombal Piripá, quando é uva, Maitinga, o bom da festa está em Lagoa Real Piripá, quando é uva, Maitinga, o bom da festa está em Lagoa Real Guanabi, pedacinho de saudade, Caetité, orgulho do meu sertão Ibotirama, Paratinga, Bom Jesus, Macaúbas, Escola de São João Ibotirama, Paratinga e Bom Jesus, Macaúbas, Escola de São João Teixeira, Itaê, Medeiros Neto, Jaguacara, Itapé, Itajibá Quem for brincar o São João em Salvador, o lugar certo é o Arraia da Capitá Quem for brincar o São João em Salvador, o lugar certo é o Arraia da Capitá Jandu, Liberão do Largo, Lençóis, São Gabriel, Jusciap, Margenário Xame Valquíria, fazer o São João na Bahia Eu fui na mata pega a fera brava E rodei onça na escuridão A cartucheira na capa da cela O meu parabelo e o revolta na mão Teja, moreninha, teja Teja e não me diz adeus Eu até hoje tenho a esperança De dormir um sono no colinho teu Teja, moreninha, teja Teja e não me diz adeus Eu até hoje tenho a esperança De dormir um sono no colinho teu Trovejou, relampejou, choveu A barragem de Anagé sangrou Trovejou, relampejou, choveu A barragem do Troviso sangrou O catingueiro tá cuidando do roçado Um buzeiro carregado E a jurema furorou O catingueiro tá cuidando do roçado Um buzeiro carregado E a jurema furorou Trovejou, relampejou, choveu A barragem de Anagé sangrou Trovejou, relampejou, choveu A barragem de Anagé sangrou O catingueiro tá cuidando do roçado Um buzeiro carregado E o feijão bagiou O catingueiro tá cuidando do roçado Um buzeiro carregado E o feijão bagiou Trovejou, relampejou, choveu A barragem de Anagé sangrou Trovejou, relampejou, choveu A barragem de Anagé sangrou O catingueiro tá cuidando do roçado Um buzeiro carregado E a jurema furorou O catingueiro tá cuidando do roçado Um buzeiro carregado E a jurema furorou E a jurema furorou Morena joga o barco Na água joga o barco Na água pra nós dois em mar Morena, esse barco vira E tem um remador para lhe salvar Morena joga o barco Na água joga o barco Na água pra nós dois em mar Morena, esse barco vira E tem um remador para lhe salvar Oh, linda morena Eu não esqueço do teu carinho Naquele tempo que eu te amava Para hoje eu viver sozinho Oh, linda morena Oh, linda morena Eu não esqueço do teu carinho Naquele tempo que eu te amava Para hoje eu viver sozinho Morena, diz que preto Tu é luto que vermelho Baby, a guerra e a esperança é minha Morena, esse coração Vive apaixonado Oh, linda morena Oh, linda morena Eu não esqueço do teu carinho Naquele tempo que eu te amava Para hoje eu viver sozinho Oh, linda morena Eu não esqueço do teu carinho Naquele tempo que eu te amava Para hoje eu viver sozinho Uai, uai, olha o planeta esquentando A lagoa tá secando O que é que vou fazer? Até o sapo já mandou um telegrama Jacaré sai dessa lama Tô com pena de você Até o sapo já mandou um telegrama Jacaré sai dessa lama Tô com pena de você Já tem geleira, jacaré Se derretendo A nossa flora devastada Se acabando Os automóveis Poluindo e aquecendo Jacaré Nossas nascentes desmatadas Estão secando Os automóveis Poluindo e aquecendo Jacaré Nossas nascentes Devastadas Estão secando Menina quem tirou o teu batom Quem foi? Foi a lâmpida do boi Menina quem tirou o teu batom Quem foi? Foi a lâmpida do boi Feito de prosa Nunca vi boi de chapéu No dedo Os anel Nos tris de todo traiado Pelo que eu sei Boi tem pata e não tem perna É bicho que não governa E nem fica apaixonado Eu nunca vi Boi dançar a noite inteira Grudado na papadeira Tomando beijo na boca Cuidado moça Mentira tem perna curta Pião que gosta da fruta Não dorme de toca Menina quem tirou o teu batom Quem foi? Foi a lâmpida do boi Foi Menina quem tirou o teu batom Quem foi? Foi a lâmpida do boi Menina quem tirou o teu batom Quem foi? Foi a lâmpida do boi Foi a lâmpida do boi Que boi é esse que gosta de namorar Juro eu nunca ouvi falar Que boi abraça e beija Pelo que eu sei Boi come sal e capim E não usa calça jeans Nem toma uísque e cerveja Eu nunca vi um boi que fala Um boi que chora Me mostra esse boi agora Vou prender ele no breite Se eu descobrir que o nosso amor Tem boi na linha Além de ficar sozinha Entra no cacete Menina quem tirou o teu batom Quem foi? Foi a lâmpida do boi Foi Menina quem tirou o teu batom Quem foi? Foi a lâmpida do boi Menina quem tirou o teu batom Quem foi? Foi a lâmpida do boi Foi Menina quem tirou o teu batom Quem foi? Foi a lâmpida do boi Eu estou apaixonado demais E não é por filha de engenheiro Já namorei filha de doutor Empresário, pecuarista e engenheiro Fui gamado na filha do professor Tive um caso com a filha do banqueiro Hoje aprendi um bom ditado No meu peito o amor fala primeiro Meu coração tá batendo acelerado Porque estou apaixonado pela filha do vaqueiro Meu coração tá batendo acelerado Porque estou apaixonado pela filha do vaqueiro Eu estou apaixonado demais E não é por filha de engenheiro Desta vez tô realizando um sonho Já marquei meu matrimônio com a filha do vaqueiro Eu estou apaixonado demais Se não é por filha de engenheiro Desta vez tô realizando um sonho Já marquei meu matrimônio com a filha do vaqueiro No lobo de um cavalo sou do bom Nas veredas campeão sou certeiro Nas corridas de argolinha e vaqueijada Viajando sempre fui bom boiadeiro Hoje aprendi um bom ditado No meu peito o amor fala primeiro Meu coração tá batendo acelerado Porque estou apaixonado pela filha do vaqueiro Porque estou apaixonado pela filha do vaqueiro Meu coração tá batendo acelerado Porque estou apaixonado pela filha do vaqueiro Eu estou apaixonado demais E não é por filha de engenheiro Desta vez tô realizando um sonho Já marquei meu matrimônio com a filha do vaqueiro Eu estou apaixonado demais E não é por filha de engenheiro Desta vez tô realizando um sonho Já marquei meu matrimônio com a filha do vaqueiro E não é por filha do vaqueiro